Oi! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um react no canal. Mais uma vez um rap do nosso querido VG Beats e um rap do Midoriya. É um personagem que eu particularmente gosto bastante. É um dos meus personagens prediletos de Boku no Hero. Mas o meu personagem predileto é o Mirio, Mirio Togata, que é o... Power! Gosto muito do personagem. Imitação perfeita, né? Eu gosto muito do personagem. Gosto muito do Endeavor também. Por mais que ele tenha feito aquelas coisas que ele fez quando ele era mais jovem, eu gosto muito de toda a redenção que o personagem tá passando. Mas isso daqui não é uma análise de Boku no Hero. Isso aqui é um react de uma música do VG Beats. Então, bora conferir o rap do Midoriya do VG Beats. E deixa o like. Deus tá vendo você não deixando o like. Você deixa o like, doidão. Tu deixa. Tô ali, doidão. Ó, 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 ó. Preparam, senhores? Então, bora conferir. Rap do Midoriya, 100% One For All. Oku no Hero, VG Beats com produção do Sidney Scasso nos Beats. Então, go! Escute minhas músicas também no Spotify. Link na descrição. Yeah. Será você. Nossa! Que cena! Já começa foda. A próxima será você. Zucumbidoria. Essa é a história de um herói que nasceu sem nada E um mundo de super-heróis Eu não era um deles Caraca, eu não esperava isso não, velho. Caraca, eu não esperava isso não, velho. Ser um herói de verdade Não parecia ser possível sem super-poderes Eu fui desacreditado por ser assim humilhado Quase esqueci do sonho de conquistar admiração Mas um herói de verdade Supera diversidades com um sorriso no rosto Essa foi minha inspiração Elas não salvam só pessoas, mas também corações Diante o medo da morte Essa lição aprendi Enquanto fui salvo por quem mostra Seu sorriso pro mundo E a metrota a todos os vilões Pra prazer, estou aqui Por isso eu vou ser frutada Pra poder provar que fala a verdade Se for preciso me sacrificar Pra salvar uma vida Pois não sou capaz Nossa, que foda, hein? Que da hora! Nossa, que luta! Nossa, que luta também, velho Pela minha perda Eu conheço aquele que também lutava Pra deter o mal E esse sorriso Vivi na balada De quino pra ser cortado no foral Sem medo que não vamos chocando nada A próxima vez já vai ser diferente Vamos dar tudo pra salvar sua vida Afinal, eras de verdade Não se regras Foda! Nossa, que luta também, velho Nossa, eu não vou desistir de lutar Que de foda 30% Provando que o bem super o mal Detroi desmessor 100% Nossa, eu não vou desistir de lutar Esse fã ficou bem Time, timing 100% Nossa, eu não vou desistir de lutar O que é isso? Nossa, eu não vou desistir de lutar Mas eu vou desistir de lutar Eu vou desistir de lutar Se eu não posso salvar as pessoas Não posso ser considerado herói Agora entendo o porquê Do número um me escolher Quem mais seria capaz Esse futuro desistir de lutar Nossa, eu não vou desistir de lutar 15% Maravilhoso essa música Provando que o bem super o mal Detroi desmessor 100% É porra 5% Eu não vou desistir de lutar 15% Nem que meu corpo venha se quebrar 30% Provando que o bem super o mal Detroi desmessor 100% É porra Caraca Que música on point Do nosso querido VG Beats Mano Essa música é relativamente antiga Dia 22 de fevereiro de 2020 Faz um ano mais ou menos Que ele lançou essa música Eu não sei falar o certo, tá? Mas eu acho que aqui Foi o divisor de águas Pro VG Beats Essa música está com 4 milhões De visualizações Mano Maravilhosa a música Sempre que ele ia entrar no refrão Ele trazia uma parte incrível do anime Tipo Aquela parte que fala assim Ah, o próximo sou eu Ou tipo Ah, esse futuro Só eu posso distorcer Mano Top Só as partes mais tops do anime E cara Eu sou suspeito a falar do Midori Porque é um personagem Que eu curto muito E o VG Trouxe uma vibe mais agressiva dele Eu pensei que ele ia trazer Tipo mais calmo E tal Até porque o Midori Ele é um personagem mais Tranquilo, né? Mas não, mano Trouxe uma vibe mais Mano Mano Ficou top Top mesmo E cara Me surpreendendo Cada vez mais Com o trabalho do VG Beats Confesso que Conforme eu já falei Em outros vídeos Fazia um tempinho Que eu não reagia Mas, cara Tá vindo uma crescente enorme Enorme mesmo As músicas deles Estão cada vez melhores E cara Só tenho A elogiar O nosso querido VG Beats Então é isso Lembrando que O vídeo do nosso querido VG Beats É o primeiro link Aqui na descrição Dá uma conferida lá E se você puder Deixar um like lá E um like aqui Ao nosso querido Melhor dos mundos, né? Então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo A rira é só milhão Cuspindo fogo Que nem dragão O líder do set Tá na contenção Meu pecado mesmo É meter bala e vacilão Cês me ataquem Contra o seu relógio E pá Vamos rongar Pra até via Mano, eu devolvo O seu poder dobrado Rick é só focar o treino